O que é o Ré maior? O original se encontra aqui em Mi bemol, vamos tocar em Ré maior meio, tom abaixo, vamos aqui, aqui, tem essa melodia, na primeira parte, e depois na parte final aqui, ok, essa vai ser a introdução, aqueles conchetes, eles demarcam a introdução, o que vamos fazer com a harmonia agora, então, vamos fazer a primeira parte, seria aqui, Ré maior, temos um Sol com Ré, aqui, Sol com Ré, aqui, e depois a segunda parte, temos um Sol com, depois um Sol, depois temos, depois temos um Ré, mas eu gostaria de colocar, em vez do Ré, um Ré com faça sonida, depois temos um Lá, com sétima, Ré com Lá, Lá com sete, ok? Vamos fazê-lo direto, então, Ré, depois... Opa! Ok? Vai ser mais ou menos assim. Vamos fazer agora a música, a primeira estrofe, passamos aqui, Ré maior, e depois, Sol com Ré... Ok? Muitas vezes. Ré... E e conhecimento Continuamos Sol Depois Sol e Re E Mi Sech A, depois La Sech Continuamos com o coração transbordante o ti é sol com si, sol com re agora sol aqui vamos fazer em vez de re, re fastanido seu grão de amor, sol com facilidade e sol, todos, lá todos, juntos, lo vai ok? e continuamos aqui vamos colocar o menorzinho aqui ok aqui, no céu na terra vamos com re a coro né? no céu na terra no céu na terra sol, re na terra sol e re, ok? que maravilha sol e re continuamos, sol vai, vai operando sol e re o poder e mi con sete do senhor lá e depois la sete continuamos re mas, seu amor ou sol com re ok? sol com re morais, re fa menor, fa sonido menor homem, homens perdi aqui tem um re com sétima e quarta né? vamos ver aqui vamos ver esse acorde aqui ok? re com sétima e ele faz quarta aqui ok? quando fazemos a quarta re cheira mais a terça né? do la e mais, seu amor os homens perdi aqui e, e, dos e, dos e, dos ok? continuamos sol das maravilha re com fa sonida e, da e, da e, da e, da e, da e, da re com la la sete a maior amém? quero mostrar mas, vamos fazer mais uma uma estrofe a última estrofe tá bom? vamos fazer pra pra manter ou pra conseguir entender as estrofas todas são iguais a última estrofe só como um exemplo vamos lá então re foi até hoje daqui para aqui temos um sol com re para sempre ok? a última estrofe e ele será né? sol e ele será no sue aqui re com fa sonida no sue ter no sue ter aqui pode ser mi seche ou então aqui aqui também mi seche ter no poder la e depois la seche ok? continuamos a última estrofe né? nosso castelo aqui no re no su castelo bem fu aqui sol com re ti seguro re seguro e na última linha e na última linha agora e aqui podemos colocar re com fa sonida também e no sa fu aqui re com la quer dizer la sétima aqui ou aqui re re com la su poder ok? re maior e depois vem a parte do coro mais uma vez vamos lá? no seu not sol e re que mara sol e re maravilhos né? continuamos sol operando poder mi seche do senhor e com la secha agora la ou la secha pode ser aqui ok? mas seu amor sol com re e depois re ou assim de menor aqui tem aquele re que estava falando né? aqui com cuarta e sétima e dos ok? homens perdidos continuamos sol da se maravim gas oh da sol maravim e mi com sétima gas e mi menor com a sétima milhas e sempre re com la a maior re espero que Deus abençoe a tua vida e que possamos deixa eu ver aqui quando está a câmera espero que Deus abençoe a tua vida e que possamos crescer juntos um abraço um abraço